Esta fruta pode ser encontrada facilmente em qualquer mercado. O abacate tem alto valor energético, possui várias vitaminas e é rico em fibras. E nas mãos dos pesquisadores da Unesp em Bauru, ele também vira combustível. Através de estudos, eles descobriram que é possível extrair biodiesel da fruta. Além disso, tem um aproveitamento melhor do que o da soja, da mamona e de outras fontes vegetais usadas atualmente. Nós observamos que nenhum pesquisador estava trabalhando com abacate. E daí surgiu o interesse. Fomos para a literatura, para o laboratório, fizemos as análises sintesimais do produto e observamos que tem uma grande quantidade de óleo na polpa. O biodiesel é uma das apostas do setor energético e no futuro pode até substituir os combustíveis derivados do petróleo. Por isso, a busca por fontes renováveis de energia, que tenham custos mais baixos e sejam menos poluentes. O projeto começou em 2008. O processo foi desenvolvido pelos pesquisadores do Departamento de Química da Unesp em Bauru. O primeiro passo é separar o caroço da polpa, que é picada manualmente. Em seguida, ela é colocada neste triturador. Daqui, a pasta vai para o forno, onde fica secando com ar quente. O que sai é essa massa, que é despejada na prensa. O resultado é um material compactado, que precisa ser misturado com um solvente. Aqui começam as etapas químicas. Esse líquido verde precisa ser centrifugado. Nessa etapa, sobra uma espécie de farelo, um resíduo do processo que seria descartado. No entanto, a pesquisa desta aluna de graduação descobriu aplicações para o que até então iria para o lixo. Descobrimos que o farelo tem bastante fibra, bastante amido, ou seja, ele é um alimento energético, fibroso, o que é interessante para uma ração animal, por exemplo, complementar uma ração animal. Além do farelo, da centrífuga sai também este óleo em estado bruto. Ele é o material que vai ser usado no biodiesel. Quando aquecido, o excesso de solvente é separado do óleo vegetal. Esta é uma parte da composição do combustível. Para ficar completo, ele precisa de álcool na mistura. E os pesquisadores descobriram que o próprio caroço da fruta pode ser usado para obter o etanol. Depois de triturado, o caroço é misturado com água e enzimas neste equipamento. O resultado é um xarope de glicose, que depois de fermentado, vai para o processo de destilação. No final, o óleo extraído da polpa do abacate é adicionado ao álcool feito do caroço da fruta. A mistura dos dois tem que ser a uma certa temperatura. Só então é que se obtém o biodiesel. A pesquisa trouxe resultados promissores. No entanto, viabilizar a produção do biodiesel em escala industrial ainda possui obstáculos. Um gargalho ainda seria a colheita dele, que é manual. A produtividade é relativamente baixa em termos de estado de São Paulo, por exemplo, que toda a área plantada vai para o consumo, vai para o supermercado. Uma outra, dentro do ponto de vista científico, testamos vários métodos para a extração do óleo, sobretudo enzimáticos, etc. Prensagens. Mas não tivemos outra opção, senão a desidratação. Então talvez esse seja ainda, dentro do ponto de vista de laboratório, um gargalho que você tem que desidratar. Isso consome energia. Mas não é um impedimento dentro do ponto de vista industrial, que isso pode ser equacionado facilmente. Mesmo que os veículos ainda não sejam abastecidos com o que sai do abacate, existem aplicações possíveis para os extratos obtidos em laboratório. O óleo do abacate tem uma outra propriedade muito importante, que seria a aplicação em cosméticos. Na verdade, agregaria maior valor financeiro do que se pensasse em biodiesel. Por exemplo, eu poderia vender hoje a custo um litro de óleo para cosméticos em torno de 20 reais, para a produção de biodiesel em torno de 2 reais. Mas a indústria de cosméticos exige alta pureza. E, em princípio, nós não temos ainda uma metodologia científica que você possa ter um óleo puro, mas que mantém as propriedades dele como a indústria do cosméticos exige. Esse ainda é um gargalho para a gente. Eu acho legal a gente mostrar o processo daqui a pouco.